Aplausos Que notícias me dão dos amigos Que notícias me dão de você Alvoroço em meu coração Amanhã, depois de amanhã Resistindo na boca da noite Um gosto de sol Num domingo, qualquer, qualquer hora Venta ali em qualquer direção Sei que nada será como antes Amanhã Que notícias me dão dos amigos Que notícias me dão de você Sei que nada será como estar Amanhã, depois de amanhã Resistindo na boca da noite Um gosto de sol Num domingo, qualquer, qualquer hora Venta ali em qualquer direção Sei que nada será como antes Amanhã Que notícias me dão dos amigos Que notícias me dão de você Sei que nada será como estar Amanhã, depois de amanhã Resistindo na boca da noite Resistindo na boca da noite Um gosto de sol Que notícias me dão de você Que notícias me dão de você Que notícias me dão de você Ah, já é E aí Eh, eh eh, eh